Vamos nessa, muito boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando o Radar desta terça-feira, dia 8 de abril, agora pontualmente 6 horas e 30 minutos. O programa Radar vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6h30, às 7h da noite, sempre ao vivo aqui dos estúdios da TVE. No programa de hoje, quem faz um som ao vivo é a cantora e compositora Fernanda Copatti, que está lançando o seu primeiro disco, que é dividido em três partes e hoje ela vai estar mostrando aí músicas do primeiro ato desse disco. Vamos também conversar com o Neto Tatu, que é produtor do evento Tatu Show, que acontece neste final de semana em Porto Alegre. E ainda no Radar de hoje, vamos conferir lançamentos de vídeos musicais das bandas Reação e Cadeia e também da banda Sol e Lua. Vamos nessa então, para iniciar o Radar desta terça-feira, a gente vai com o som da Fernanda Copatti. Na verdade, na paz que ali transcende, não precisa nem passar para dar o ar. A essência compreende, flores de jardim, sutil faz a mina explodir. Em mil diamantes de neve, dementes derretem quando toca o coração. Sutil faz a rima expandir com notas menores, dementes fazem cocegas no coração. Sutil faz a rima expandir com notas menores, dementes fazem cocegas no coração. Sutil faz a rima expandir com notas menores, dementes fazem cocegas no coração. Sutil faz a rima expandir com notas menores, dementes fazem cocegas no coração. Eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou seu amigo. Esse é o som da Fernanda Copatti. Daqui a pouquinho ela volta para fazer mais um som e bater um papo no radar desta terça-feira. Agora o nosso papo é tatuagem. Eu converso aqui com o Rafa e com o Neto Tatu. Tudo bem, Neto? Tudo bem, pessoal. Boa noite. Tudo bem, Rafa. Cara, neste final de semana vai estar acontecendo o Tattoo Show, né? Explica como é que vai ser esse evento, Neto. Esse evento é um evento relacionado à tatuagem piercing aqui no estado, que já é o quarto ano que eu faço consecutivo, sendo que os três primeiros tiveram outro nome. E esse ano a gente tratou com uma roupagem melhor e numa época diferente e tivemos que mudar o nome também para dar um pouquinho mais de impacto e para o pessoal se conscientizar um pouquinho melhor da tatuagem aqui no estado. Vai acontecer na Casa do Gaúcho, né? Ali no Parque da Harmonia. Quantos tatuadores estão envolvidos? Como é que vai ser o processo? Vai ser uma espécie de convenção de tatuadores? As pessoas podem ser tatuadas lá? Como é que funciona? Sim, sim. Vai ser na Casa do Gaúcho e vai ter uma média de 250 tatuadores, os melhores do Brasil, aqui do estado também, alguns de fora. O público que estiver interessado em tatuar também pode procurar o pessoal lá, falar com eles lá, sem problema nenhum. Tem noção de tatu, tudo lá, sem problema. E esses tatuadores que tu falou de outros estados ou mesmo daqui, vai ter workshops para as pessoas trocarem ideias e técnicas? Sim, a gente está promovendo também dois workshops de tatu, que vão assinar nossas lojas, né? Na quinta e sexta-feira, e um de piercing também. A gente está vendo algumas imagens aí do evento do ano passado, o Expo Tatu, né? E esse ano, quais são as novidades entre materiais, né? Tu está trazendo técnicas novas, materiais novos para mostrar para o público de Porto Alegre? Sim, a gente trouxe alguma coisa aqui da loja que... Hoje no mundo da tatu existem máquinas, fontes, tintas, tudo, que a gente tem condição de usar hoje aqui no estado. Vamos dar uma mostrada aqui também, vou pedir para o Aldo Alberto, de repente, dar uma mostrada aqui na bancada que a gente preparou. Tu podia dar uma explicada nesse equipamento que tu trouxe aqui, Neto? Sim, sim. Hoje a gente tem entre máquinas nacionais e internacionais de tintas também, o que existe de melhor no mundo da tatu. Essas máquinas aqui são as nacionais que são feitas em cima da modelagem das importadas. Isso diminui um pouco a dor, porque a dor é bem grande, né, Neto? Sim, ela dá uma diminuída no contexto, tanto na dor, quanto na qualidade do trabalho e na velocidade também. Então, tu ganha mais tempo, tu te preocupa menos com a dor e a cicatrização também é bem mais rápida. E essas tintas, cara? O ano passado teve polêmica por causa de tintas aí que foram tiradas do mercado. Fala um pouco sobre a tinta, se o pessoal deve ter algum medo ou não de usar essas tintas na hora de tatuar. Sim, sim. O problema das tintas também é o seguinte, cara, hoje a gente usa o que tem de melhor de tinta também no Estado e no Brasil, que é regulamentado. A gente só trabalha com esse tipo de tinta, que é a melhor do Brasil, tá? E dentro disso a gente prefere não trabalhar com outras marcas. Existem outras marcas nacionais também, que já estão registradas, mas a gente trabalha com essas aqui. E o Rafa, desculpe, que trabalha com piercing, como é que tá as técnicas e joias de piercing? Também mudaram, acompanharam as técnicas e os equipamentos de tatuagem, Rafa? Sim, o piercing também acompanhou com a qualidade de material. Com o pessoal que tem material de titânio, antes o pessoal tem piercing que usa material que compra em qualquer lojinha, de aço, que não é aço cirúrgico. Tem que tomar muito cuidado na hora, né? Tem que tomar todo o cuidado, né? O pessoal que tá começando a colocar piercing, procurar um estúdio, procurar fazer um curso, fazer workshop, né? Vai ter workshop também de piercing, né? Vai, vai ter workshop com o Ronaldo Sampaio e piercing Snoop, né? Que ele é de São Paulo, ele acho que é pra mim um dos piercings mais conceituados que tem no Brasil. E talvez também do mundo, né? Do planeta, porque o cara é muito... sabe muito, ele estuda muito. O cara tá há 20 anos já na profissão, então, e tá sempre correndo por nós. Legal, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar. Bom evento. O evento, então, acontece sábado e domingo, das 10 da manhã às 10 horas da noite, né, Neto? Então, aí, mais de 50 tatuadores, estantes, né? Com tatuadores, workshop. Vai ter também suspensão, né? Inclusive, o Rafa faz. Vai fazer esse dia, Rafa, ou não? Bah, eu vou tentar, né? Se sobrar um espaço, lá um TV pra mim, com certeza, se deve me subir, eu vou subir, com certeza. Legal. Bom evento pra vocês. Obrigado, pessoal. E agora a gente assiste o clipe novo da banda Reação em Cadeia, da música Sete Luas. O vídeo foi gravado nos Estados Unidos, com imagens em Los Angeles, San Diego, Little Rock e também no deserto de Lancaster. A banda Reação em Cadeia foi formada no ano 2000, em Novo Hamburgo, e vem de uma geração pós-movimento grunge, fazendo um som denominado Novo Rock. A banda tem quatro discos gravados, dois ao vivo e um DVD. Dia 17, a banda faz show em Dom Pedrito e depois tem show mais em Santo Ângelo, 13 de maio, São Borja e São Francisco de Assis. Confere aí o clipe da Reação em Cadeia, depois a gente faz o intervalo e já voltamos com mais a dar. Não sai daí. Não sai daí.